A partir de hoje, a família cadastrada no Bolsa Família, que tiver uma criança de 0 a 6 meses, vai receber 6 parcelas mensais no valor de R$ 32,00. O benefício variável no TRIZ, como vai ser chamado, será pago juntamente com o Bolsa Família. Mais de 69 mil mulheres que amamentam em todo o país vão contar com auxílio para a proteção da mãe e do bebê. O benefício variável no TRIZ vai ser pago juntamente com o Bolsa Família, em 6 parcelas de R$ 32,00. Mas a beneficiária identificada como gestante no sistema de gestão do Bolsa Família, independentemente do estágio de gravidez, também vai receber. Caso isso ocorra no início da gestação, a mãe recebe 9 parcelas do benefício. Nesses casos, a condição para a realização do repasse é o pré-natal. Para as crianças de 0 a 6 meses, o pagamento começa quando a criança for identificada no Cadastro Único.